A iniciativa do governo do Maranhão, em conjunto com a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária e a Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura, tem o objetivo de oferecer cursos técnicos de beneficiamento, processamento e conservação do pescado por meio de um edital de chamamento público. A ideia e o propósito do edital que está lançado e que tem por objetivo selecionar planos de trabalho que organizações não governamentais ou empresas, de alguma maneira, possam disputar o edital e trabalhar na preparação, na disseminação de conhecimento de novas tecnologias, de gestão de negócios, de processamento de pescados, enfim, as várias técnicas que o mundo da pesca exige. A nossa parte na Secretaria exatamente tem essa finalidade, a finalidade da formação e da qualificação desse universo, que envolve pescadores, marisqueiras e aquicultores. A proposta faz parte de um programa intersetorial de apoio à pesca e aquicultura e é vista como uma oportunidade para melhorar a qualificação profissional de quem atua diretamente na cadeia produtiva do pescado, especialmente em regiões que dependem economicamente dessas atividades. Os pescadores estão realmente precisando de assistência técnica, de capacitação, de treinamento. Então, essa parceria com a Secretaria de Trabalho eu acho muito importante. O edital está aberto para organizações não governamentais e empresas que queiram apresentar projetos de capacitação. Iniciativas como essa podem contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável da pesca no Maranhão, ao mesmo tempo em que proporcionam novas oportunidades para trabalhadores do setor. Mais informações sobre o edital, o processo de seleção e os requisitos necessários para participar